Caderninho da Bel, com Bel Pesce. Muito bom dia pra você, Bel. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Hoje nós vamos falar de como desenhar a experiência do cliente. Explique pra nós esse conceito. Foram alguns caderninhos que a gente fez o ano passado, chamaram bastante atenção. Lembra quando eu comentei de um curso da Disney, que desenha a experiência do cliente? E eu sempre, desde que eu terminei aquele curso, eu fico procurando diferentes pontos de contato pelos quais alguém pode transformar a experiência em algo mais completo, né? E o que eu percebi? Que existem pontos de contato escondidos. Vou dar um exemplo pra vocês. Vamos supor que você vai num hotel. Vamos supor que você é o dono de um hotel. Você quer desenhar experiências boas para os seus clientes. Alguns pontos de contato são óbvios, né? Ah, como que é a experiência no café da manhã? Como que é a experiência com a limpeza do quarto? Como que é a experiência... No check-in. No check-in lá, quando você já chegou. E no check-out. No check-out. Que é um dos pontos em que as pessoas mais se incomodam. Exato, você quer ir embora, né? Então, assim, tudo bem. Esses são pontos explícitos que você sabe que você tem que desenhar. Agora, o que eu percebi? É que existem muitos pontos implícitos. Que às vezes as pessoas pensam que não é o meu problema. Mas é assim. Por exemplo. Acaba definindo a experiência. Por exemplo, você fez a reserva pela internet. A experiência no seu site, ou no atendimento ao cliente, no telefone, faz a diferença. Nessas férias eu tive uma experiência engraçada. Quer dizer, ficou engraçada porque ninguém morreu, né? Mas foi meio tensa. Eu fui visitar uma ilha na Tailândia. E o hotel ficava a uns 30 minutos de barco do ferry mais próximo. Então, além de você pegar um avião para chegar na cidade. Além de você pegar um ferry de duas horas para chegar no ferry. Você tinha que depois pegar um barco, né? Só que o que aconteceu? A gente nem sabia isso. A gente achou que era do lado do ferry. E o hotel não avisou. A gente chegou lá. Tinha um monte de gente oferecendo barquinho. A gente se for no barquinho. Estava uma tempestade. Eu juro que foi o mais próximo de eu morrer na minha vida. Foi uma tempestade absurda. Um barquinho minúsculo. Foi uma experiência marcante. Eu adorei. Foi me divertir. Mas a verdade é que eu nunca me senti tão impotente diante de ondas gigantescas. Sem brincadeira. Foi uma coisa... Agora é engraçada. Mas foi uma coisa bizarra. Uns 40 minutos. Não foi meia hora. Durou uma hora e meia. Foi um terror. Bom, chegamos lá em pânico. Mas você pensa. Num hotel, o hotel poderia pensar. A experiência de como o cliente chega aqui não é problema meu. O problema meu é a partir do momento que o cara chega aqui. Só que não. A experiência de como você chega é a experiência do hotel também. A gente deixou uma notícia. A gente falou depois. A gente conversou com o hotel e falou. Poxa, por que depois da reserva vocês não mandaram um e-mail falando como chegar ao hotel temos um barquinho do hotel? Que era super escondido o lugar onde estava o barquinho do hotel. Porque o barco tinha um serviço desse. O hotel tinha esse serviço. Tinha que contratar para estar na esperança. Porque o hotel não avisou. Como você ia saber? Você que não mora lá que você não sabe, você não ia nem perguntar. Então assim, existem alguns outros pontos que também fazem parte da experiência. Então procure na sua empresa quais são alguns desses pontos mais escondidos, mas que também influenciam. A gente chegou no hotel com cara de pânico. E claro que isso influencia um pouquinho a história. Depois a gente ficou super feliz, não tem problema. Mas tem algumas coisas mais sérias do que esse exemplo simples que eu contei. Então procure os pontos de contato escondidos. E desenhe a melhor experiência para o seu cliente. Incluindo os pontos de contato escondidos. E você conversa conosco pelo e-mail caderninho da bel.com.br. Muito obrigado, Bel. Até amanhã. Obrigada, Milton. Até amanhã. Eu queria desafiar a galera a desenhar isso dentro do que você faz na sua vida. O que é o melhor dentro daquilo que você vive? E se você está a cada dia tomando os passos para ser o melhor naquilo que você faz? É um pouco aquela velha lição do pense grande, comece pequeno. Isso. Então, por exemplo, você chegava no café da manhã. Você nem chegou, você está entrando. Ele já perguntava, quer achar o café, quer achar o café, quer achar o café. E ficava repetindo. Só que ele não percebia, tadinho, que estava sendo inconveniente. Ele repetia. E ia considerar algumas coisas. São coisas pequenas, mas estava ligando para os meus pais, por exemplo. Estava eu e minha irmã no Viva Voz no telefone com os meus pais. Só que de quem foi o erro? O nosso. Porque a gente não explicou quais os parâmetros pelos quais a gente olhava o que era o melhor. Então, a dica que eu queria trazer para a galera é para perceber. Quando você estiver pedindo uma sugestão ou uma dica de alguém, explicar quais são os parâmetros pelos quais... Eu fui para as Maldivas nesse fim de ano. E muitos hotéis são em ilhas. Então, ficam no meio da água. E alguns quartos são palafitas. Então, está no meio da água, só que é distante. O centro do hotel, para você andar da sua palafita até o centro do hotel, às vezes é meia hora, quarenta minutos. Então, o que eles fazem? E aí O centro do hotel, posso sentar com a galera. E aí O centro do hotel, pentruagnia. Ou seja, do hotel. Anuncio do hotel, para o principal do hotel,